Gente, saiu o trailer de Venom 2, mais um trailer aqui desse grande filme. Enquanto isso, nada do trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas vamos já aqui no pique ver esse trailer reagir aqui ao vivazo, né? Praticamente ao vivo aqui, já que eu ainda não assisti o trailer, estou aqui gravando com vocês e assistindo pela primeira vez, beleza? Então vamos lá, se você curte Venom, esse universo do Homem-Aranha, já vai se inscrevendo no canal se você for novo, então vamos lá para o trailer, sem mais delongas, vamos lá. Caraca, que transformação. Grita, a grito. Que da hora. Está um pouquinho mais sério do que o primeiro trailer, eu achei, estou achando. É assim que ele vai ficar com o simbionte? Nossa, pega essa transformação, que da hora. Muito top, ô louco, caracas. Que fantástico. Ah! Nossa, cara, que sensacional. Mas eu sou bem vingativo. Ah, ele vai atrás da Jane. Tá bom, eu cancelo a parte de que está mais sério do que o outro, mas... Caraca... Cara, o carnificina está sensacional. Nossa... Podia falar, estou feliz por você. Era para ser a gente. É, eu estou feliz por vocês. Que demais, galera. Que trailer é esse, gente? Se a gente já tinha ficado louco com um pouquinho de carnificina no primeiro trailer, agora, cara, eu só quero ver um negócio aqui rapidinho. Tem uma hora que aparece o clarim diário. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, é aqui, nessa parte, ó. Daily Bugling. Inside the Mind of Serial Killer Kletos Cassidy. Por dentro da mente do Serial Killer Kletos Cassidy. É interessante, né? Mais uma vez, gente. Pegando o logo, né? O estilo do jornal do universo do Tobey Maguire. Isso aqui é incrível. Eu não acredito em nada do tipo, tá? Que esse Venom está no universo do Tobey Maguire. Nada do tipo, tá? Até porque já tem um Venom no universo do Tobey Maguire, enfim. Mas não estamos aqui para falar de Homem-Aranha, né? Cara, que trailer sensacional. A gente vê muito do carnificina. Eles começaram um pouquinho mais sérios o trailer. Tanto é que eu citei isso, né? No começo da análise. E aí, depois, foi ficando um pouquinho mais engraçado, né? Tipo, qual que é o problema do Venom com o carnificina? O carnificina ser vermelho? Tem alguma explicação para isso? Enfim. E ficou meio estranho aquele momento em que o Kletos, ele morde o Ed Brock. E aí, não sei se foi aí que ele pegou o simbionte. Ou se ele estava na dúvida e ali ele teve a certeza de que o Ed tem um simbionte. Ele já tinha um simbionte com ele também. Enfim. Eu acho que essa parte da transformação, como que eles vão explicar a parte do carnificina, que precisa ficar claro ainda. Aqui, pelo menos nessa visão rápida, né? Dois minutos e trinta e quatro de trailer, muito top. A gente não tem a certeza... Quer dizer, a gente não tem novamente... Lembra daquele policial que apareceu bastante no outro trailer? Aqui, pelo menos nessa visita rápida, a gente não vê ele. A gente foca muito esse trailer no Venom e no carnificina. Principalmente no carnificina. E isso é muito top. Raipadaço, né? Qual que é a data de estreia? Deixa eu colocar aqui no final... Devore-o exclusivamente nos cinemas, mas eles não colocam data. Que estranho. Será que eles estão pensando em adiar esse filme? Deixa eu ver aqui na descrição se tem alguma coisa. É... Não tem nada. Não tem nada aqui na descrição. Não sei se passou batido de mim aqui em algum momento a data. Mas acredito que não. Tava previsto, ó... Este ano apareceu aqui. É... Tava previsto pra setembro, né? E aí agora, eles não colocam uma data fixa. Eles colocam esse ano, abrindo a possibilidade de adiar o filme. Eles estão garantindo que é esse ano, pelo menos. Eles estão aí, faltando... Acho que praticamente um mês, né? Eles estão aí, meio com o pé atrás. Vamos ficar de olho nisso daí. Você confere tudo aqui no canal. Depois eu vou voltar com uma análise frame a frame. Analisando todos os detalhes. Tudo que passou batido nesse trailer, beleza? Então se inscreve no canal e aciona o sininho. Pra não perder esse e os próximos vídeos. Eu te espero aqui sempre, tá bom? O outro vídeo, né? Que ia sair um outro vídeo hoje. Não vai sair. Fica pra amanhã. Beleza? E a gente volta a se ver, então, numa próxima. Volte aqui ainda hoje no canal. Porque vai ter uma análise completa. Um grande abraço a todos. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.